Música Olá, Cenas do Brasil está no ar. O nosso país foi uma das primeiras nações latino-americanas a quebrar o ciclo da pobreza. E hoje temos a primeira geração de crianças sem fome, com acesso à alimentação, à escola e a serviços públicos. Programas de transferência de renda do governo federal, como o Bolsa Família, ajudaram o Brasil a tirar 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Uma experiência bem-sucedida que atualmente é referência para outros países. Para falar sobre os 12 anos do Bolsa Família, está aqui comigo Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Muito obrigado, ministra, pela presença aqui nesses Cenas do Brasil. Uma alegria, Luciano, estar aqui para falar dos 12 anos de Bolsa Família. O Bolsa Família é uma política permanente do governo. Hoje o programa atende 14 milhões de famílias. A gente vai conhecer agora a história da Adriana e da família dela. A Adriana é moradora de Formosa, no estado de Goiás. E depois de 12 anos recebendo o benefício, ela foi à luta, arrumou um emprego e decidiu pedir o desligamento do programa. A reportagem é da TV NBR. Vamos ver. Ana tinha 6 anos de idade quando a mãe começou a receber o Bolsa Família. Já faz 12 anos, mas ela ainda lembra bem como era a situação em que viviam. Eu era muito pequena, então a gente passava muita necessidade, então foi uma forma de, por fora da gente conseguir mais, amenizar mais as coisas dentro de casa. A Adriana foi uma das primeiras a receber o benefício criado em 2003. De lá para cá vieram outros dois filhos e ela conta que o dinheiro do Bolsa Família foi um auxílio para complementar a renda, já que ela e o marido ainda não tinham emprego fixo. A Bolsa Família em si, ela chegou em boa hora na minha vida. Estava tudo desempregado, tanto eu, tanto meu esposo, a gente só fazia bico para manter o aluguel e muitas das vezes não dava nem para trazer o sustento para dentro de casa. Muitas das vezes a gente tinha que escolher ou pagar o aluguel ou fazer a despesa de casa. A situação melhorou. Adriana conseguiu terminar os estudos, comprou a casa própria e sai para trabalhar todos os dias agora de carteira assinada. Mas o destino hoje foi outro. A Adriana está chegando agora ao CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social de Formosa, com uma missão. Depois de 12 anos de história com o Bolsa Família, ela decidiu abrir mão do benefício e conta agora para a gente por que tomou essa iniciativa, Adriana. Porque agora a gente está bem de vida, estamos estabilizados e a oportunidade dá oportunidade para outra família. Nesta sala, ela fez questão de devolver o cartão e assinou um termo de desligamento do programa. Assim como Adriana, 600 mil pessoas deixaram o benefício só no ano passado, por melhorar de vida. E o sistema de acompanhamento do Bolsa Família também foi aprimorado ao longo do tempo. De forma automática, com o cruzamento de dados, o Cadastro Único detecta casos de irregularidades. E o benefício é bloqueado quando a renda máxima é ultrapassada ou alguma condição não é cumprida. Hoje, o Bolsa Família beneficia outras 14 milhões de famílias. E associado a outras iniciativas, ajuda a reduzir a pobreza no país. Permite ser uma porta de entrada para uma série de direitos da cidadania. Qualificação profissional, casa própria por meio do Minha Casa Minha Vida, assistência técnica rural para as famílias na área rural, cisternas para as famílias do semiárido, escolarização, escolaridade para os adultos que quiserem fazer, ensino complementar. Então, existe uma série de programas que permitem superação de dificuldades, de barreiras para essas famílias poderem, de modo sustentado, sair da situação de pobreza. 97% dos 17 milhões de crianças do Bolsa Família estão com a frequência escolar em dia. E a taxa de evasão escolar caiu. A redução da mortalidade infantil por desnutrição chega a 58%. E em 12 anos, 36 milhões de brasileiros saíram da excrema pobreza com a ajuda do programa. E essa nova geração já faz planos para o futuro. Sempre gostei muito de educação física, então eu pretendo terminar os estudos e cursar essa faculdade. Penso em trabalhar para ajudar eles dentro de casa também, porque ajudou muita gente. Então, daqui para frente, é a vida nova e seja o que Deus quiser. É muita coisa para a gente conversar aqui, né, ministra? Mas vamos fazer um registro histórico nesse início. Em que contexto o Bolsa Família foi criado? Luciano, quando a gente começou a discutir o Bolsa Família, logo que o presidente Lula sumiu, pelos dados da própria FAO das Nações Unidas, 10% da população brasileira se encontrava em situação de fome e insegurança alimentar. Então, era uma preocupação muito grande com relação à alimentação, em permitir que essas famílias tivessem acesso à alimentação. O Brasil, ao contrário de outros países, tinha uma população grande passando fome, não porque não tivesse alimentos, não porque não produzisse comida. O Brasil sempre foi um grande produtor de comida, mas a população não tinha acesso, por quê? Porque não tinha renda. Então, a ideia de construir uma proteção social, um programa público que permitisse que essas famílias tivessem um complemento, e com isso, acesso à alimentação, foi a ideia central do Bolsa Família. E muito do que a gente discutiu quando foi feito o debate para criar o Bolsa Família, eu acho que é o segredo, muito do que a gente discutiu, se constituiu no segredo do sucesso que o Bolsa Família tem hoje. Muita gente criticava, ah, não pode dar o dinheiro para a população pobre, tem que dar a cesta básica. Seria caríssimo, né, com sujeito a fraudes, um conjunto de situações que tornaria o programa muito mais caro do que é hoje, transferir dinheiro. Qual foi a tecnologia social que garantiu que o programa fosse tão bem sucedido? Dar o dinheiro para as mães. Por quê? Certeza de que esse dinheiro vai chegar na criança, que é a prioridade número um da mãe e a criança, a número dois e a criança, a número três e a criança. Outro debate muito grande que nós tivemos na época, condicionar o recebimento a ter essas crianças na rede escolar, ou seja, o menino tinha que estar na escola e tinha que ter acompanhamento médico, tinha que estar vacinado para manter o Bolsa Família. Muita gente era contra. Hoje a gente viu aqui os resultados, que são resultados que mostram que o Bolsa Família é muito mais do que renda. Quer dizer, tem que ter a criança na escola. Eu estou pensando aqui, ministra, uma criança que há 12 anos atrás estivesse com 7 anos na primeira série, no primeiro ano, hoje ela completou o ensino médio, inclusive. Estaria se formando. Nós temos hoje muitos meninos do Bolsa Família entrando na universidade, fazendo cursos técnicos, já construindo uma trajetória diferente dos seus pais, que era exatamente o que a gente queria, romper aquele ciclo da pobreza, onde a criança repete, porque não teve escola, porque não teve alimentação, a trajetória dos seus pais. E que balanço é possível fazer desses 12 anos de programa, ministra? Eu acho que os dados são fantásticos. A gente, há 12 anos atrás, discutia ideias. Agora não. Agora nós temos dados, nós temos estatísticas que mostram, não só o que todo mundo diz no mundo, que o Bolsa Família é o maior e o melhor programa de transferência de renda do mundo, mas nós temos 17 milhões de crianças na escola. Nós temos 9 milhões de famílias com acompanhamento médico. Isso que a gente fala de acompanhamento médico é o quê? A criança tem, de 0 a 6 anos, tem que ir no médico, tem que pesar, tem que medir. Por quê? Porque nós queremos que essa criança se desenvolva e seja um adulto completo, garantindo alimentação e garantindo um bom desenvolvimento. Tem muita coisa que as pessoas nem sabem. Nós temos dois estudos que foram publicados agora recentemente, falando dos resultados, um mostrando que o Brasil tem conseguido, no público do Bolsa Família, detectar, curar, prevenir a rancenias e a tuberculose, que são duas doenças com difícil tratamento. Então, a gente nunca imaginou quando foi montar o Bolsa Família que a gente ia ter impacto em rancenias e em tuberculose. Hoje nós temos já como comprovar isso. Agora, tem resultados que vão para além das questões que a gente imaginou inicialmente. Por exemplo, hoje nós também temos como provar que cada um real que a gente investe no Bolsa Família, que não é gasto, é um investimento nessas famílias, cada um real, volta um real e setenta e oito centavos para o PIB brasileiro. Portanto, não é só quem está recebendo o Bolsa Família que é beneficiado. É beneficiado o comerciante, é beneficiado o industrial, é beneficiado a pequena cidade, o feirante. Quer dizer, todo mundo ganha tendo um programa que protege as famílias e complementa a sua renda. É um investimento com um grande retorno e é barato, relativamente barato, não é, ministra? Hoje nós gastamos em torno de meio por cento do PIB para chegar em 14 milhões de famílias. 50 milhões de pessoas, metade tem menos de 18 anos de idade. 50 milhões de pessoas, quase um quarto da população, então é atendida diretamente pelo Bolsa Família, né? Ainda tem gente de fora, como é que faz para entrar no Bolsa Família, ministra? Olha, nós fizemos uma busca ativa importante durante o primeiro mandato da presidenta Dilma, porque tem muita gente que a gente diz que são os invisíveis, tinha gente na floresta, tinha gente no semiárido, que nem sabia que tinha direito ao Bolsa Família. Essas famílias foram localizadas, entraram no Bolsa Família e permanentemente a gente tem gente entrando e saindo. Até porque muita gente, como a gente viu o caso da Adriana, melhora de renda, melhora de vida, acaba saindo do programa, abrindo a possibilidade de outras famílias entrarem. Então, nós continuamos essa busca ativa, que agora virou uma ação permanente da assistência social. E a gente viu a menina da reportagem, quer dizer, é uma questão de consciência e de orgulho pessoal, né? Quer dizer, dá uma chance para alguém que ainda esteja precisando e aquele orgulho de eu já melhorei de vida, né? Com certeza. Agora, muitas pessoas fazem críticas ao programa Bolsa Família, argumentando que ele incentiva as pessoas a não trabalharem, né? Ah, vou ficar aqui recebendo meu Bolsa Família, minha ajudinha daqui e dali. Como é que é isso, ministra? Luciano, isso aí se dizia logo que a gente lançou o programa. O Bolsa Família sempre teve essa ideia de ser complementar. Você vê o próprio caso da Adriana, que ela dizia, eu não tinha um trabalho fixo, mas ela fazia bico, tinha um recurso, trabalhava, trabalhava muito ela e o marido e mesmo assim não tinham recursos suficientes para manter a família com dignidade, que ela dizia. Ou eu pago aluguel, ou eu compro comida, então tem mês que é mais difícil. Essa sempre foi a ideia do Bolsa Família. Por quê? Porque a população pobre no Brasil trabalha, trabalha muito. mesmo trabalhando muito, não teve as chances e as oportunidades de estudar, de ter acesso à informação, de ter acesso a crédito, a um conjunto de ferramentas que permitisse que ela tivesse uma vida melhor. Então, mesmo trabalhando, são pobres, o Bolsa Família é um complemento. Sabe quanto em média é o Bolsa Família para as famílias pobres? R$ 167,00. Quer dizer, R$ 167,00 para a família, uma família em média de três, de quatro pessoas. Então, esse valor não sustenta uma família, ninguém vai deixar de trabalhar para receber R$ 167,00. Isso em si não é uma renda, né? Não é uma renda, é um complemento. Acho que a Adriana falou bem corretamente. Esse recurso é um complemento. E se a gente for comparar quem é do Bolsa Família e quem não é do Bolsa Família, como eu disse, 50% do público do Bolsa Família tem menos de 18 anos de idade. Não trabalha e nós não queremos que trabalhe, aliás. O Bolsa Família ajudou que essas crianças não trabalhassem, porque o Brasil tinha trabalho infantil, era um dos problemas graves que a gente tinha no Brasil e que hoje praticamente está superado, graças ao Bolsa Família e um conjunto de outras políticas. Mas os adultos trabalham, trabalham muito e trabalham tanto quanto os que não são do Bolsa Família. Agora, o preconceito é um preconceito em cima da pobreza. E aí a gente, eu acho que tem que estar usando todos os espaços para passar essa informação. O público trabalha, o público do Bolsa Família trabalha, mas mesmo assim precisa de uma renda complementar que ajuda com o alimento, a comprar material escolar, a comprar uma roupa, ajuda essa família. E aquela outra história, ministra, de vou ter mais filhos porque eu vou ganhar mais. Bom, esse é o cúmulo do preconceito, né? E esse é um dado também irrefutável. Olha só, nós temos, se olhar os dados do IBGE, a gente vê o quê? Caiu a taxa de natalidade, a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras em 10%, na média. Entre os mais pobres, caiu 16%. Entre os mais pobres do Nordeste, caiu 26%. Duas vezes e meia, ou seja, por que as pessoas continuam repetindo isso? Não existe nenhuma base científica, estatística, não existe nenhuma base que sustente esse argumento. Puro preconceito. Ministra, estamos só começando a nossa conversa. Como disse no início, temos muito o que conversar, né? Bom, no próximo bloco a gente vai ter também a presença de Miriam Belchior, presidenta da Caixa Econômica Federal. Vamos agora a um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Cenas do Brasil, que hoje fala sobre os 12 anos do programa Bolsa Família. Estão aqui comigo Tereza Campello, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Miriam Belchior, presidenta da Caixa Econômica Federal. E você que nos acompanha pode participar enviando perguntas pelas nossas redes sociais. facebook.com.br tvnbr, twitter.com.br tvnbr, ou pelo e-mail cenasdobrasil.com.br E também pelos nossos telefones, 0 operadora 61 3799 5859 ou 3799 5198. Para receber o Bolsa Família é preciso cumprir algumas regras. São as chamadas condicionalidades. Uma exigência que tem impacto direto na saúde e na educação das crianças. Confira nesta reportagem produzida pela NBR. Para 14 milhões de famílias brasileiras, o Bolsa Família é um recurso que ajuda em gastos essenciais, como alimentação, vestuário, material escolar dos filhos e outras despesas de casa. Mas o programa exige em troca algumas atitudes de quem recebe o benefício. São as chamadas condicionalidades. Uma delas é que as crianças estejam matriculadas e compareçam à escola. A frequência escolar mínima é de 85% até 15 anos de idade e de 75% para adolescentes de 16 e 17 anos. Na casa de Valkyria, que recebe o benefício há dois anos, os filhos não costumam perder uma aula. Até as notas melhoraram. Tudo com o incentivo especial da mãe. O incentivo era de que depois que voltasse das aulas, ia ter um lanche especial. Então, incentivou bastante com que eles fossem para a escola bem alimentados e voltassem para ter o lanche. Porque chegou a 0,3 em matemática e hoje é um 10. Existe um conjunto bastante grande de estudos que mostram que melhorou a taxa de matrícula, que diminuiu a taxa de abandono da escola, que melhorou até o próprio desempenho das crianças. Então, a progressão para séries subsequentes, a diferença da idade na qual as crianças completam as determinadas etapas, o ensino fundamental em relação às crianças que não fazem parte do programa Bolsa Família, tem diminuído significativamente ao longo desses últimos 12 anos. Outra condição para continuar recebendo o Bolsa Família é manter a saúde em dia. É preciso acompanhar o cartão de vacinas e o desenvolvimento de todas as crianças menores de 7 anos, com monitoramento do peso e consultas médicas. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, 9 milhões de crianças do programa são acompanhadas a cada dois meses. E os cuidados devem começar na barriga da mãe, com o pré-natal completo e o acompanhamento da saúde no pós-parto. Para o coordenador do Ministério, mais que uma obrigação, uma garantia de direitos. Essa garantia das condicionalidades, que é o direito à saúde principalmente, ela tem repercussões diretas, inclusive sobre a própria mortalidade infantil, principalmente pelas causas que são mais relacionadas à pobreza, que aí entra a questão da própria desnutrição. Não é complicado você estar cumprindo com essas obrigações, que na verdade ajudam você a manter uma coisa saudável, que é a saúde, em primeiro lugar, com as vacinas, sempre em dia, e a alimentação, e principalmente na escola, que você tem que estar sempre acompanhando. É, ministra, a lógica dessas condicionalidades não é punir a família que não cumpri-las, mas garantir o acesso a direitos básicos, como saúde e educação. As famílias têm preocupação em cumprir essas condicionalidades? Com certeza. Eu acho que o Bolsa Família vem como um alerta. Tem muita gente que diz, ah, se a mãe não levar a criança na escola, a gente vai punir tirando o Bolsa Família. Não é essa a nossa lógica. Hoje a gente faz o quê? Se a frequência escolar não estiver alta, não estiver adequada, você vê que a gente está cobrando das crianças pobres do Bolsa Família uma frequência escolar acima das demais. A média de 7 a 14 anos é uma frequência escolar exigida na rede pública de 75%. As crianças do Bolsa Família a gente está exigindo 85%. E as crianças têm cumprido. Aquelas que começam a faltar um pouquinho mais da escola, o que acontece? A gente notifica, manda uma cartinha dizendo, olha, a criança está com a frequência escolar abaixo do que é exigida por lei. Tem que voltar para o Bolsa Família. Nós não queremos tirar o Bolsa Família, nós queremos trazer essa criança de volta para a escola e é isso que tem acontecido. Então nós temos uma mudança muito grande no número de crianças pobres que estão frequentando a escola, estando na escola, não está na rua, não está sujeita à violência, não está sujeita à criminalidade e está fora do trabalho infantil e bem alimentada, porque está na escola, está em um ambiente escolar. Então eu acho que essa é a principal garantia do sucesso. E toda família, pobre ou rica, quer o melhor para os seus filhos e o melhor é saúde e educação. Então não é, na verdade, uma punição, é a preservação e a garantia de um direito. A gente viu ali a entrevistada com o cartão do Bolsa Família. É operado pela Caixa Econômica. Nós estamos aqui com a presidenta da Caixa. A presidenta da mulher, na maioria das vezes, é responsável por esse cartão. Recebe o cartão com a sua, vamos dizer, titularidade. É assim em outros programas, inclusive do governo. Por que a preferência pelas mulheres? Elas são melhores administradoras? A gente acredita que sim. Mas, como disse a ministra Tereza, no primeiro bloco, a gente sempre acreditou que se a gente deixasse o cartão na mão da mulher, os benefícios daquele recurso adicional iriam ser voltados para a família. Para alimentação, para remédio, para roupa, enfim, material escolar. Essa sempre foi a nossa visão a respeito disso. Isso. E todos os estudos que o Ministério do Desenvolvimento Social tem feito, tem comprovado que é isso que vem acontecendo. O cartão já é uma coisa moderna, mas a Caixa ainda está se modernizando mais ainda. É preciso se atualizar, acompanhar a tecnologia. E por isso foi lançado um aplicativo, não é isso, presidente? Exatamente. Nós estamos lançando essa semana esse aplicativo do Bolsa Família. Porque a gente acredita que um dos maiores desafios do Bolsa Família é a comunicação entre o governo federal e os beneficiários. Hoje, antes do aplicativo, a gente já tinha. Quando o governo federal queria conversar com o beneficiário, ele mandava mensagens através do comprovante de saque, através do site na internet e, quando precisava, a prefeitura ia lá para fazer uma conversa na casa da pessoa. E o beneficiário tinha quatro centrais de atendimento que respondem as principais questões que os beneficiários têm de dúvidas. Com esse aplicativo, nós vamos ter, Luciano, 83% do que é atendido por telefone, são 2,8 milhões de ligações por mês que as nossas centrais de atendimento recebem. O aplicativo cobre 83% das informações solicitadas nessas ligações. Então, são o valor do benefício, o calendário, quando é que vai ser a data do pagamento em cada mês, qual é a situação do benefício, se ele está liberado, se ele está bloqueado, se ele está cancelado, qual é o espaço da caixa mais perto para ele receber o benefício e outras informações importantes do programa. Isso para o beneficiário. E para o Ministério do Desenvolvimento Social vai ser mais fácil mandar mensagem, e não só mensagens para todos os beneficiários, mas também mensagens específicas para um beneficiário que atrasou a condicionalidade ou que precisa fazer o recadastramento, enfim. Nós temos condição de fazer isso de uma maneira muito mais ágil, moderna e que todo mundo hoje tem. Alguém podia perguntar, não, mas estranho, um aplicativo em celular que precisa de smartphone para a população do Bolsa Família, acho que tem dados muito importantes, o IBGE já mediu isso, se a gente pegar os 20% mais pobres da população brasileira, 83% tem celular. Desses 2,8 milhões de ligações que a gente recebe por mês nas centrais de atendimento, 80% são provenientes de celular. É por isso que a gente viu que tínhamos um potencial de comunicação importante aí, por isso desenvolvemos um aplicativo que é simples, intuitivo, que roda em celulares muito simples, exatamente para garantir essa melhor comunicação. Como a gente falou, toda a parte operacional do Bolsa Família é feita pela Caixa Econômica Federal e a gente está falando dessa novidade no programa. Acompanhando a evolução da tecnologia, foi lançado este aplicativo para tablets e smartphones. Com ele o beneficiário vai poder obter várias informações sobre o programa. Vamos ver detalhes. O aplicativo Bolsa Família lançado nesta semana é de graça e já está disponível. É só instalar no celular com acesso à internet e começar a usar. Com ele, quem recebe o Bolsa Família fica sabendo se tem parcelas bloqueadas, canceladas ou disponíveis para receber. É possível saber onde fica a agência ou o posto bancário mais próximo e os beneficiários vão receber avisos e mensagens. O aplicativo foi desenvolvido pela Caixa e faz parte de um conjunto de ações que tem o objetivo de melhorar a comunicação com o público. Ele facilita o acesso de um modo geral. É importante dizer que o app Bolsa Família não veio para uso exclusivo do beneficiário. Então a população, de modo geral, pode ter acesso aos gestores municipais, às instâncias de controle social, às sociedades organizadas. E além disso, o beneficiário, claro, de forma fácil, simples, ágil e sempre atualizada, tem informações sobre o programa, sobre o seu direito e como agir diante desse programa. A estudante de enfermagem que recebe o Bolsa Família testou o programa e disse que com os dados reunidos em um só canal, o acesso à informação fica mais fácil. Eu achei maravilhoso, bastante facilidade para a gente que é beneficiário, né? Que agora a gente tendo esse aplicativo não precisamos mais ir pegar filas, caixas lotéricas lotadas, né? Então eu achei muito fácil a utilidade do aplicativo. E não é só no celular que a tecnologia auxilia quem recebe o Bolsa Família. Ela também é a base do processo que faz o benefício chegar todos os meses a cerca de 14 milhões de famílias em todo o país. Neste centro tecnológico em Brasília são processados os dados de milhões de beneficiários de programas sociais. Nesta sala de controle de mil metros quadrados ficam os computadores de última geração que armazenam os dados dos beneficiários. Aqui um gráfico mostra quantos benefícios estão sendo pagos em tempo real. A estrutura garante rapidez no processamento de informações. Em 76 mil postos de atendimento em todo o país são feitos ao mesmo tempo até 12 mil acessos relacionados ao programa Bolsa Família. Hoje para tratar esse volume de informações nós temos que ter junto com essa alta disponibilidade nós temos que ter uma capacidade de armazenamento muito grande e uma capacidade de processamento também dados os volumes. E isso disponibilizando tudo online para os gestores regionais, né? Isso também se reflete na hora que o beneficiário vai receber os seus benefícios na rede. Também tem que estar com alta disponibilidade. Tem oportunidade em que o volume de pagamento chega a um milhão de pagamentos por dia. Então tudo isso tem que ter uma infraestrutura sustentando para que tenha comodidade esse beneficiário na hora de receber os seus direitos. O ministro Tereza Campelo, a presidenta da Caixa, falou que o aplicativo vai ajudar na comunicação, né? Inclusive no cumprimento das condicionalidades. É possível receber alertas, né? Com certeza. Aproveitando aqui, Luciano, sabe que a Miriam foi nossa coordenadora do grupo que montou o Bolsa Família lá em 2003. Então é uma alegria hoje ter uma presidenta da Caixa que conhece tanto o Bolsa Família que está preocupada também. Junto com a Caixa que também desde o início a Caixa é nosso parceiro, né? Portanto conhece o programa, passou junto com a gente por várias etapas. E aí a ideia é que a gente realmente possa criar um canal direto de comunicação que seja um canal seguro. Então essa cartinha que eu te dizia, a família precisa atualizar o cadastro ou a criança está com a carteira de vacinação que não está em dia. A gente precisa mandar uma mensagem. Ao invés de gastar com uma cartinha, a gente poder colocar isso no extrato bancário, colocar isso dentro do aplicativo. A família poder ter acesso a isso mais rápido e regularizar a sua situação, que é o que nós queremos. Então acho que o aplicativo vai ter várias funções importantes, vai ser uma facilidade e uma economia, né? Porque esse beneficiário tem que buscar a informação, se deslocar, significa horas de trabalho a menos para ele, horas de lazer a menos. Portanto uma facilidade para eles e uma economia, acho que tanto para a Caixa quanto para nós do governo federal. E tem mais uma coisa, Luciano, que eu acho que é importante, que essa é uma primeira versão. Como todo aplicativo, né? Vai ter versões posteriores. E uma das coisas que nós estamos discutindo é que outras informações é importante dar para o beneficiário. Então nós queremos dar dicas de empreendedorismo, dar dicas de educação financeira e outras questões que sejam importantes para melhorar a vida dele, como ele consegue gastar melhor o seu dinheiro, acho que vai ser um importante instrumento de comunicação. A gente está falando de modernidade, aplicativo de celular, agora vamos falar de uma questão prática, Presidenta. Como é que é feito o pagamento aos beneficiários que moram em locais distantes, que praticamente não tem nenhuma agência bancária? Então a Caixa disponibiliza mais de 65 mil postos onde as pessoas podem ir receber o seu benefício. As agências, os caixas eletrônicos, os lotéricos, os correspondentes da Caixa, chamados Caixa Aqui. Mas tem lugares que são muito distantes, que não é possível as pessoas se locomoverem para receber o benefício. E às vezes ficavam três meses, ia de três em três meses receber o benefício, porque não valia a pena se locomover para pegar o correspondente a um mês só. Então para esses casos a Caixa tem um atendimento volante, em que a Prefeitura organiza as famílias, marca um dia, e a Caixa manda uma equipe lá para fazer esses pagamentos. Então acho que essa capacidade de adaptação num país tão grande é tudo que nós aprendemos nesses 12 anos, de fazer chegar lá no fundo da região amazônica, através de barco, os benefícios para essas famílias que lá moram. Agora, Presidenta, para evitar crítica e deixar bem claro, ninguém vai precisar comprar celular para receber comunicado, não, né? Com certeza não, mas como eu disse, 80% das 2 milhões e 800 mil ligações que a gente recebe por mês, vem de celulares. Então as pessoas já compraram esses celulares. Porque as pessoas não têm mais telefone direto em casa, né? Elas têm celular. Ou pode às vezes usar o do vizinho, usar o do amigo, usar o do pessoal no local do trabalho. Então não precisa ser o seu celular. Pode baixar o aplicativo e ver quando que eu vou receber, qual é o dia, qual que é o valor da minha parcela naquele mês. E isso vai dar toda uma segurança e tranquilidade. Olha só, Ministra, já estão chegando as perguntas e olha que interessante. O José Antônio Bezerra, lá de Juripiranga, na Paraíba, ele tem 47 anos e está perguntando se o Bolsa Família vai continuar no ano que vem. Porque ele disse que houve um boato na cidade dele, lá Juripiranga, que vai acabar. E ele está preocupado. Esses boatos que aparecem de vez em quando, o pessoal, inclusive, acho que vai ter uma fonte segura ali, no aplicativo, para olhar e ver que o mês que vem o dinheiro está ali, garantido, quanto é. Ou se tiver alguma questão daquele indivíduo, a criança não foi na escola. Então, essas informações ele vai conseguir ter pelo celular. Os recursos para o Bolsa Família, esse ano, estão preservados, garantidos. O pagamento foi normal. E para o ano que vem, o governo federal já colocou no orçamento de 2016, recursos suficientes para pagar as 14 milhões de famílias que estão no programa. Portanto, a presidenta Dilma tem feito questão de colocar toda vez o Bolsa Família intocável, o Bolsa Família está garantido e preservado, e o Bolsa Família segue firme e forte. Essa é a vontade do governo federal. Nós temos uma outra pergunta aqui da Karina Márcia. Ela tem 23 anos e é moradora de Ceilândia Norte, no Distrito Federal. Por que que na Ceilândia não estão fazendo novos cadastros do Bolsa Família? Ela disse que quando vai fazer o requerimento do auxílio natalidade, diz que a criança já está incluída no cadastro único. No caso específico dela, desculpa, Luciano, como é o nome? É Karina. Da Karina. Eu acho que a gente tem que tentar olhar, eu acho que o ideal nesse caso é ela nos ligar. 0800 707 2003 com o número do NIS na mão. Para a gente saber o que aconteceu específico. Porque se o nome da criança já está lá, então a criança já está cadastrada. O Bolsa Gestante é um valor que a gente dá durante o período de gestação. Se a criança já nasceu, ela tem que estar no cadastro. Se o nome da criança está no cadastro, ela já está recebendo esse benefício. Agora, se ela acha que tem algum problema, nos liga, nos interessa falar com essa pessoa, saber qual é o problema dela. Para isso, ela tem que ter o número do NIS na mão. Entra em contato com a gente. Aliás, uma das características, eu acho que... 0800 707 2003. Uma das características do Bolsa Família é esse acesso direto, que agora está sendo ampliado, com a possibilidade do aplicativo do app Bolsa Família Caixa. Mas qualquer pessoa que tenha dúvida, que queira saber, não só sobre o seu benefício. Ah, eu acho que tal pessoa está recebendo, não deveria receber. Que é muito comum, você está conversando com o povo. Ah, eu ouvi falar que não sei quem é do Bolsa Família e não deveria ser. Pode olhar no portal da transparência, porque os dados do Bolsa Família são transparentes para qualquer cidadão nos ajudar a investigar. Olha lá, www.transparencia.gov.br. O nome de cada pessoa que recebe o Bolsa Família e o valor está no portal da transparência, aberto para o controle social e para garantir a maior participação da sociedade. E só relembrando, esse cadastro do Bolsa Família continua sendo possível de ser feito pelas pessoas? É não só possível, como é a nossa obrigação fazer. Então, nos interessa saber. O cadastro, as pessoas têm que fazer até porque o cadastro não é só para o Bolsa Família. O cadastro é para a tarifa social de energia elétrica, é para um conjunto de outros 18 programas, inscrição no Minha Casa Minha Vida. Então, nos interessa muito que o cadastro continue sendo feito. Como ela já recebe, ela deve estar falando de recadastramento. Talvez ela queira fazer o recadastramento, que também tem que ser feito. Pelo que eu sei, aqui no DF em especial, eles estão fazendo um agendamento pelo telefone para que as famílias não fiquem na fila e vão na hora certa. Eu vou agradecer a presença da presidenta da Caixa, Miriam Belchior, com a gente aqui. Muito obrigada, presidenta. Obrigada, Lucia. Parabéns pelo aplicativo. Obrigada. No próximo bloco, além da ministra Tereza Campelo, teremos a presença de Alan Bonjanic. Ele é coordenador, residente da ONU no Brasil. E agora nós vamos a um rápido intervalo, mas voltamos já já. Voltamos com Cenas do Brasil. Em debate no programa de hoje, os 12 anos do programa Bolsa Família. Estão aqui comigo Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Alan Bonjanic, coordenador residente da ONU no Brasil. Bem-vindo, Alan. E você que nos assiste pode participar enviando perguntas pelas nossas redes sociais, facebook.com.br, twitter.com.br, tvnbr, ou pelo e-mail senasdobrasil.com.br. Também pelos nossos telefones, 0-613-799-5859 ou 3799-5198. É com frequência que delegações estrangeiras visitam o Brasil para conhecer o Bolsa Família. Entre 2011 e 2014, o MDS recebeu mais de 300 missões. A experiência brasileira no combate à pobreza e à miséria ajudou o país a sair do mapa mundial da fome. E hoje, o programa é referência internacional. Um programa de transferência de renda que atende 14 milhões de famílias, quase 50 milhões de pessoas, mais que toda a população da Argentina. Pessoas como a diarista Caroline, mãe de oito filhos, ela recebe 295 reais por mês do Bolsa Família para ajudar nas despesas de casa. Faço as minhas compras de mercado. Eu compro mais ao grosso com ele, né? Arroz, feijão, macarrão, gás. A ampla cobertura do Bolsa Família e os resultados alcançados ao longo do tempo tem atraído a atenção do mundo para a experiência brasileira. O Bolsa Família é um caso de sucesso de uma grande experiência de política pública no Brasil. Agora, uma coisa que as pessoas não percebem em geral é que para que um programa desse dê certo, é preciso muita competência administrativa. Ou seja, não é apenas um sucesso porque chega até as pessoas mais pobres. É um sucesso porque é um programa com um grande modelo de gestão. Em muitos países não existe cooperação. Ao contrário, existe a competição. E quando isso ocorre, tem vários programas muito parecidos disputando os potenciais beneficiários. E o Brasil conseguiu um modelo convergente, modelo onde todo mundo trabalha na mesma direção. O representante do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, no Brasil, destaca ainda que esse modelo de gestão compartilhada entre governo federal, estados e municípios é uma das características que mais chamam a atenção dos países, até dos mais desenvolvidos. Existe uma demanda muito grande e permanente de vários países querendo aprender com a experiência brasileira. Não é só dos países em desenvolvimento. Nova Iorque tem interesse, Austrália tem interesse, vários países da Europa têm interesse. O Brasil, pelo tamanho dele, pela complexidade dele, tem sempre coisas que interessam. Desde um país muito pequeno, com poucos recursos, ou um país muito grande, com muita complexidade. Imagina, por exemplo, você ter um Bolsa Família em São Paulo, a complexidade que é. Então, por isso, as pessoas estão muito interessadas em conhecer a experiência do Brasil. Segundo as Nações Unidas, 56 países já adotaram programas parecidos com o Bolsa Família, muitos inspirados no modelo brasileiro. E, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, de 2011 a 2014, representantes de 92 países, a maior parte da América Latina, Caribe e África vieram ao Brasil conhecer de perto a estratégia. E o exemplo brasileiro vai além. Agora, os olhos do mundo estão voltados para o Cadastro Único, sistema que é a porta de entrada do cidadão para todos os programas sociais do governo federal. Para esta especialista em proteção social do Banco Mundial, que é mexicana, o Cadastro Único é uma importante ferramenta de inclusão e, por isso, também se tornou uma referência internacional. O Cadastro Único se torna referência porque é a única entrada agora no Brasil para 18, 21 programas. E isso é referência para muitos países que querem fazer o mesmo. O Banco Mundial é um dos parceiros internacionais conquistados pela iniciativa do governo brasileiro. A economista-chefe da Sessão de Desenvolvimento Humano do Banco destaca os avanços do Brasil nesses 12 anos de Bolsa Família e acredita que a estratégia continuará evoluindo e sendo um exemplo para fora do país. Margaret Grosch afirma que o programa a faz pensar em milhões de famílias que recebem o suporte necessário por meio de um mecanismo transparente e que, em muitos países, milhões de outras famílias têm sido inspiradas por isso. Pois é, o programa é uma referência para o mundo, né? Inclusive, há um ano, há mais de um ano, o Brasil saiu aí do mapa mundial da fome, né? Qual o papel do programa Bolsa Família nessa conquista, ministra? Muito grande, porque, como a gente estava comentando agora mesmo, Luciano, o Brasil nunca teve problema de produção de comida. Nós temos comida no Brasil suficiente para alimentar a nossa população. Por que a população passava fome? Nós saímos do mapa da fome, significa que a gente tinha 10% da população em situação de fome, caímos para 1,7%, que são dados da FAO, né? Que é das Nações Unidas, uma agência das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Por quê? Exatamente por acesso e melhoria de renda das famílias, né? Então, a melhante escolar foi importante, o Bolsa Família foi importante, a geração de empregos, o aumento do salário mínimo. Então, o Bolsa Família foi uma parte dessa estratégia que garantiu um complemento de renda para essas famílias. Muita gente, como a gente viu, muitos países, como a gente viu na reportagem, nos procuram para, Luciano, conhecer um pouco essa tecnologia. Quem diria que o Brasil, um país que era conhecido antes e marcado pela fome, se tornaria um dos maiores exportadores de tecnologia social, que é o Cadastro Único, que é o Bolsa Família, que são várias outras ações nossas que ajudam a superar a pobreza e a fome. Alan, qual é a situação da fome no mundo hoje? Esse programa Bolsa Família, ele pode ser replicado em outros países? Tem sido replicado. Bolsa Família é uma referência internacional, não? Já se apresentaram os dados, são muitos países que copiaram o modelo, não? Ou adaptaram, melhor dito, porque o país vai ter características diferentes, não? Então, mas a ideia de complementar a renda, a ideia de providenciar uma renda para que as pessoas possam ter acesso aos alimentos, veio daqui, não? Somos mais de 12 anos agora, não? Estamos fazendo os 12 anos de Bolsa Família. E temos mais de 90 países no mundo. Muitos países da África copiaram o modelo brasileiro de transferência de renda, de proteção social, Etiopia, temos Malawi, temos Senegal, temos muitos países que se interessaram no programa, vieram para o Brasil e também, com a mesma capilaridade da FAO, a FAO promoveu esse tipo de programa de renda e adaptaram para as condições desses países. Então, são muitos países... Agora, Etiopia, um exemplo muito interessante. Eles têm mais de 7 milhões de pessoas recebendo uma renda adicional, complementar a sua renda normal para justamente ter acesso aos alimentos, que esse é o objetivo, não? Que as pessoas não passem fome, não? Agora, a gente viu na reportagem que países ricos também estão interessados e querendo desenvolver programas semelhantes, não é? É, é o tema global. A Austrália tem muito interesse no programa porque ainda tem algumas pessoas numa situação de vulnerabilidade. Então, é como apoiar essas pessoas, que tipo de apoio, porque não é somente dar uma renda. A ideia é também oferecer oportunidades, a ideia é que eles possam ter outras possibilidades para se desenvolver como pessoas, desenvolver economicamente e também o apoio das redes sociais, que são fundamentais, não? Então, ajudar a construir uma rede social para que elas possam desenvolver suas capacidades. A ideia é que as pessoas possam ser dotadas de capacidades para se valer no mundo, não é? Ministra, a senhora estava falando do orgulho do Brasil de exportar essa tecnologia. A gente viu na reportagem que é uma questão, inclusive, de gestão, não é? É importante uma máquina bem estruturada para fazer funcionar o programa. Mais de 90 países já vieram aqui pesquisar isso? Já vieram várias vezes, né? Você viu que os 300 delegações têm a ver com isso. São vários países que vieram em várias oportunidades, porque a cooperação não é só vir aqui visitar, conhecer o cadastro único, mas muitas vezes essa troca de experiências, até porque a gente não pega o Bolsa Família e copia, né? Faz uma adaptação, utiliza ele da melhor forma para países de diferentes... Agora, o que as pessoas, em geral, querem conhecer do programa brasileiro é que ele não é só renda. Essa ideia das condicionalidades, da saúde, da educação, essa ideia de programas complementares, que evoluiu com o Brasil Sem Miséria, né? Que a ideia de gestão, o cadastro hoje, a família está no Bolsa Família, significa que ela tem acesso a toda uma rede de proteção. No Nordeste, por exemplo, nós fizemos 1 milhão e 200 mil cisternas para famílias do cadastro único, que também é uma outra tecnologia social. Então, a ideia é que o fim da pobreza de renda é só um começo, né? Que as famílias, na verdade, querem sair da pobreza do ponto de vista mais geral, a pobreza da saúde, a pobreza da educação, a pobreza da falta d'água, a pobreza de acesso a alimentos saudáveis. Então, eu acho que o fundamental do Bolsa Família é que ele teve essa capacidade de gestão, de coordenação, sendo um instrumento de planejamento, não só para o governo federal, para os estados, para os municípios, que são nossos parceiros na construção desse programa. Importante a senhora falar disso, né? Quer dizer, existem vários atores envolvidos. E a gente fica perguntando, né? Qual é o papel de cada um? O federal, né? A União, os estados e os municípios. Qual é o papel de cada um neste programa? O município é nosso parceiro porque é ele que faz o cadastro. Então, todo o processo, pegar a rede de assistência social, né? É uma rede, na verdade, municipal. Você tem a assistência social distribuída em todos os municípios, no centro de referência e assistência social, né? Um atendimento a essas famílias e eles são os responsáveis por fazer o cadastro único, pegando essas informações. Não é informação só de renda. A gente tem informação como é a casa, qual é o tipo de energia, qual é o tipo de água, quantas pessoas são, qual é a escolaridade. É um cadastro bastante complexo e ele é feito pelos municípios, validado pelo governo federal, que repassa o recurso. Esse recurso, acho que é uma das tecnologias, né? Que a gente viu aqui com a nossa presidenta da Caixa, que é o cartão. O dinheiro não viaja, ele vai direto na conta da pessoa. Então, o município faz o cadastro, você sabe quem é essa pessoa, mas o dinheiro não fica passando de mão em mão. Ele vai direto da conta do governo federal para a conta dessa pessoa. E, portanto, é muito fácil da gente estar fazendo essa fiscalização, garantindo que esse recurso não seja desviado no meio do caminho. E cabe ao governo federal também fazer todo um cruzamento de banco de dados, que nós fazemos hoje, para saber se essa pessoa realmente é a pessoa que tem aquelas informações e se ela realmente tem perfil para estar recebendo o Bolsa Família. Olha, se tem gente na família que recebe o INSS, se está na RAIS, se tem carteira assinada. Não porque a pessoa não possa trabalhar. Ao contrário, a gente já tinha visto, né? 75% dos adultos trabalham. Mas a renda dessa família tem que ser no máximo de R$154,00 por mês. Então, o que é per capita, né? O valor por família. Então, o que a gente faz? O governo federal também faz todo esse cruzamento de informações, essa fiscalização, para garantir o Bolsa Família sempre bem focalizado. Alan, para a ONU e para o mundo, o que mais chama a atenção no programa Bolsa Família? Chama duas coisas. A primeira é como foi tão rápido que a pobreza diminui, não? De mais de 10% para menos de 2%. Então, o tempo em que isso aconteceu foi muito rápido, porque não só precisa de ter o dinheiro para investir nesses programas sociais. Precisa, vamos dizer, da maquinária administrativa para administrar. É muito complexo poder fazer isso acontecer. E também precisa da reação das pessoas para se acostumarem a esse novo programa e investir nas coisas que tem que investir, como é a comida, não? Como é a questão das coisas mais básicas para isso. Então, essa rapidez do programa chama muito a atenção. E a outra é a complementação com outros programas de desenvolvimento, outros programas sociais, como o programa de adquisição de alimentos, não? O PAA. O PAA é uma coisa interessantíssima, porque, de um lado, permite para o produtor, para o agricultor familiar, gerar uma renda, manter sua produção, incrementar a produção agrícola. E, do outro lado, está apoiando uma família para ter renda. Programas sociais, a questão dos bancos de alimentos, que são fornecidos com o PAA, com programas que vêm da agricultura familiar, você vai criando esses circuitos virtuosos. Então, é muito interessante como vão se complementando os diferentes programas para promover grandes ações de desenvolvimento no país. Então, isso, do ponto de vista de programas de desenvolvimento, é um exemplo único que agora está sendo imitado por muitos países, da América Central, tem um interesse muito grande. Nós, na FAO, temos um grupo para justamente intercambiar conceitos, trocar experiências sobre programas de transferência de rendas. E, esse ano, de 2015, o tema do Dia Mundial de Lamentação foi programas de proteção social, justamente para aprender dessas experiências bem-sucedidas de desenvolvimento, que tem como fundamento central os programas de transferência de rendas, não como o programa Bolsa Família. Infelizmente, o tempo corre rápido, Alan. Eu vou pedir as suas considerações finais sobre esse tema, Bolsa Família, que está completando 12 anos. Não, sem dúvida, para nós é um orgulho ter um programa assim. É um orgulho, principalmente, o que tem atingido, não? Tirar tantas pessoas da pobreza, tirar tantas pessoas da fome. Então, o grande desafio é manter esse tipo e complementar com outras atividades. Nós, na FAO, estamos sempre para facilitar a cooperação sul-sur, a troca de experiências com outros países. Nosso grande interesse é a África, poder levar esse tipo de programas para a África. Na África, ainda temos um de cada quatro pessoas passando fome. Então, esse tipo de programas são essenciais para que eles possam ter o exemplo do Brasil e ter uma rápida diminuição da fome e da pobreza nesses países que estão tão atingidos por catástrofes naturais e outros tipos de fenômenos. Muito obrigado, Alan. Ministra, Tereza Campelo, suas considerações finais? Nós estamos hoje, dia 20 de outubro, completando 12 anos de Bolsa Família, 12 anos de um programa muito bem sucedido. Acho que ainda temos muito a fazer, mas não só é importante a gente estar lembrando esses resultados, como a gente fez hoje aqui contigo, Luciano. Por quê? Porque o fundamental do Bolsa Família é esse conceito. São as 17 milhões de crianças que estão na escola. É a gente ter conseguido superar, reduzir muito a desnutrição infantil e a mortalidade infantil, garantir nossas crianças crescendo na escola com proteção. E eu acho que nós temos esse conjunto de dados, esse conjunto de informações, mas temos um desafio ainda muito grande, que é acabar com o preconceito contra a pobreza. 12 anos de história, que é uma história reconhecida no mundo todo, e tem muita gente no Brasil que não procura esses dados, que não procura essas informações. Então, entra lá no nosso site, entra no site do MDS, www.mds.gov.br, procura se informar, porque eu acho que o melhor remédio contra o preconceito é a informação. Obrigada pela oportunidade para comemorar os 12 anos do Bolsa Família aqui com vocês. Muito obrigado, ministra. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre os 12 anos do programa Bolsa Família. Agradecemos a presença dos nossos convidados, Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e Alan Bondjanik, coordenador, residente da ONU no Brasil. Agradecemos também a sua audiência, a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, twitter.com.br, sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá! A gente se encontra. A gente se encontra.